Um de vocês enviou-me um problema interessante, por isso decidi resolvê-lo. O problema é, tenho um grupo de 30 pessoas, 30 pessoas numa sala, escolhidas aleatoriamente. A questão é, qual é a probabilidade de pelo menos duas dessas pessoas fazerem anos no mesmo dia? É uma pergunta engraçada. Muitas turmas têm 30 alunos. Qual é a probabilidade de dois colegas de turma fazerem anos no mesmo dia? Esta vai ser uma boa forma de reformular este problema. Qual é a probabilidade de alguém fazer anos no mesmo dia? E, digamos antes, pelo menos, podem ser mais do que duas pessoas, que outro colega? Inicialmente, este problema parece muito complicado, uma vez que há inúmeras circunstâncias em que isto pode ser verdade. Pode haver exatamente duas pessoas a fazerem anos no mesmo dia, três pessoas a fazerem anos no mesmo dia, ou até 29 pessoas a fazerem anos no mesmo dia. Enfim, tornar-se-ia um problema muito difícil. A menos que usássemos um truque que torna isto tudo muito mais simples. Isto é o oposto de... Vou criar aqui um espaço de probabilidade. Imaginemos que isto representa o espaço total de resultados possíveis. Vou desenhar com um traço mais grosso. Isto é o total de resultados do meu espaço de probabilidade. Representa 100% dos resultados. E queremos saber... Queremos saber... Vou pintar numa cor que não vos choque. Não fica muito bem, mas tanto faz. Imaginemos que isto representa a probabilidade, esta área, e não sei que tamanho tem, já vamos determinar isso, de pelo menos duas destas pessoas fazerem anos no mesmo dia. Então, o que será esta área aqui? O que será esta área verde? Se isto representa todos os casos em que alguém faz anos no mesmo dia que outra pessoa, isto representa a área em que ninguém faz anos no mesmo dia que outra pessoa. Ninguém faz anos no mesmo dia, ou, também podíamos dizer, estes 30 fazem anos em dias diferentes. Isto é o que estamos a tentar calcular. A probabilidade de pelo menos duas pessoas fazerem anos no mesmo dia. A probabilidade de ter pelo menos uma pessoa com um aniversário em comum com alguém no mesmo dia. Chamemos-lhe a probabilidade P de C. P de C. Se toda esta área representa a área 1, ou seja, a área 100%, esta área verde será igual a 1 menos P de C. Certo? Isto é 1 menos P de C. Ou seja, se dissermos que isto é a probabilidade, esta é outra forma de encararmos este problema. Aliás, é mesmo a melhor perspectiva. Isto é a probabilidade de aniversários diferentes. Isto é a probabilidade de 30 pessoas fazerem anos, todas em dias diferentes. A probabilidade de alguém fazer anos no mesmo dia de outra pessoa, P de C, mais a probabilidade de ninguém fazer anos no mesmo dia, P de D, de todos terem dias de aniversário diferentes, tem de ser igual a 1, uma vez que vamos ter este cenário ou este. Também podemos dizer que é igual a 100%. 100% é igual a 1. São o mesmo número 1 e 100%. Se calcularmos a probabilidade de toda a gente fazer anos em dias diferentes, podemos depois subtraí-la a 100%. Vejamos. Podemos reescrever isto. A probabilidade de alguém fazer anos no mesmo dia é igual a 100%, menos a probabilidade de todos fazerem anos em dias diferentes. Estou a fazer assim porque, como disse no início do vídeo, isto é bastante difícil de determinar. Podemos calcular a probabilidade de 2 ou 5 pessoas fazerem anos no mesmo dia, mas isso é muito confuso. Mas calcular a probabilidade de toda a gente fazer anos em dias diferentes é muito mais fácil. Então, qual é a probabilidade de todos fazerem anos em dias diferentes? Vamos pensar. Pessoa 1. Pessoa 1. Vamos simplificar. Imaginemos que só tínhamos 2 pessoas na sala. Qual é a probabilidade de fazerem anos em dias diferentes? Vejamos. No caso da pessoa 1, pode fazer anos num dos 365 dias do ano, certo? Seja qual for o dia do seu aniversário. Em relação à pessoa 2, se quisermos garantir que não fazem anos no mesmo dia, em quantos dias poderá a pessoa 2 ter nascido? Em qualquer um dos dias, desde que não coincida com a data de aniversário da pessoa 1. Então, há 364 possibilidades num universo de 365. Se houvesse 2 pessoas, a probabilidade de ninguém ter nascido no mesmo dia era de 364 sobre 365. E se houvesse 3 pessoas? Em primeiro lugar, a primeira pessoa podia ter nascido em qualquer dia. A segunda pessoa já só pode ter nascido num dos 364, dos 365 dias possíveis. E em relação à terceira pessoa? Qual é a probabilidade de não ter nascido em nenhuma destas datas? Dois dias já estão ocupados, portanto, a probabilidade é de 363 sobre 365. Então, isto é igual a... Se multiplicarmos, dá 365 vezes 360... Aliás, eu devia reescrever isto. Em vez de dizer que isto é 1, vou reescrever... O numerador é 365 vezes 364 sobre 365 ao quadrado. Quer que vejam o padrão. Aqui, a probabilidade é de 365 vezes 364 vezes 363 sobre 365 ao cubo. De um modo geral, se continuássemos a fazer isto até 30, se continuássemos este processo até chegar às 30 pessoas, 30 pessoas, a probabilidade de ninguém fazer anos no mesmo dia seria igual a 365 vezes 364 vezes 363, etc. Teria 30 fatores aqui, certo? Até chegar a 336. Seriam os 30 fatores. Tudo isto a dividir por 365 elevado a 30. Podem digitar isto na calculadora. Vão demorar algum tempo. 30 números. E obterão a probabilidade de ninguém fazer anos no mesmo dia. Mas antes de o fazermos, deixem-me mostrar-vos algo que é capaz de vos facilitar a vida. Há alguma forma de expressar isto matematicamente através de números fatoriais? Ou de expressar isto matematicamente através de números fatoriais? Pensemos. Quanto é 365 fatorial? 365 fatorial é igual a 365 vezes 364 vezes 363 vezes até 1. Vamos sempre multiplicando. É um número enorme. Se só quiser calcular 365 vezes 364, como é o caso, tenho-me a livrar dos números todos que vêm daí para a frente. Uma forma de fazê-lo era dividir isto por estes números todos. 363 vezes 362, etc. até 1. É o equivalente a dividir por 363 fatorial. 365 fatorial a dividir por 363 fatorial é o mesmo que isto, porque estes números cancelam-se. Então, isto é igual a 365 fatorial sobre 363 fatorial sobre 365 ao quadrado. Neste caso, é quase ridículo termos em conta os fatoriais, mas torna-se útil se tivermos um número com mais do que dois fatores aqui. Seguindo a mesma lógica, este número será igual a 365 fatorial sobre 362 fatorial sobre 365 ao cubo. E ainda há outro aspecto interessante. Como obtivemos este 365, desculpem, como obtivemos este 363 fatorial? 365 menos 2 é igual a 363. Faz sentido, uma vez que só criamos dois fatores. Só criamos dois fatores aqui. Portanto, temos que dividir por um fatorial com dois fatores a menos. Restam-nos, então, apenas os dois maiores fatores. Também podemos representar isto assim. 365 fatorial a dividir por 365 menos 2 fatorial. 365 menos 2 é 363 fatorial. Ficamos com estes dois fatores e pronto. Da mesma forma, podemos reescrever este numerador assim. 365 fatorial a dividir por 365 menos 3. Uma vez que temos três pessoas fatorial. Penso que isto faz sentido. Isto é o mesmo do que 365 fatorial a dividir por 365 menos 3, que é 362 fatorial. Isto é igual a 365 vezes 364 vezes 363 e por aí adiante, a dividir por 362, vezes todos os números até chegar a 1. Isto tudo vai cancelar-se e ficamos apenas com isto, que é o que temos aqui. Seguindo essa mesma lógica, este numerador pode ser representado assim. 365 fatorial sobre o quê? 365 menos 30 fatorial. Fiz isto tudo para vos mostrar o padrão, porque isto, sinceramente, é bem mais fácil de digitar na calculadora, se souberem qual é a tecla do fatorial. Então, vamos lá calcular esta probabilidade. Vou ligar a calculadora. Comecemos pelo numerador. 365 fatorial a dividir por... Quanto é 365 menos 30? 335 fatorial. Este é o numerador. E agora vamos dividir o numerador por 365 elevado a 30. Vamos deixar a calculadora pensar. O resultado é 0,2936. Isto é igual a 0,2936. Aliás, 937, se arredondarmos. Que é igual a 29,37%. Vamos lá agora recordar o que temos estado a fazer. Isto é a probabilidade de ninguém fazer anos na mesma data. Todos fazerem anos em dias distintos. Ninguém fazer anos no mesmo dia. Isto era a probabilidade de todos fazerem anos em dias diferentes. E nós dissemos que a probabilidade de alguém fazer anos no mesmo dia de outra pessoa, ou até de mais do que uma pessoa, é igual ao total de possibilidades. 100%, todo o espaço de probabilidades, menos a probabilidade de ninguém fazer anos no mesmo dia. Então, isto é igual a 100% menos 29,37%. Outra forma de representar isto é 1 menos 0,29367, que é igual a, se formos subtrair isto a 1, 1 menos, aquilo significa a resposta, 0,29 dá 0,7063. A probabilidade de alguém fazer anos no mesmo dia que outra pessoa é de 0,7063 e por aí adiante. O que equivale aproximadamente a 70,6%. É um resultado engraçado. Se houver 30 pessoas numa sala, a probabilidade de pelo menos duas delas fazerem anos no mesmo dia é bastante alta. É um problema interessante, com um resultado não menos engraçado. Bom, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.